Fala galera do G0MC e mais um game da PlayStory, né? Né, né, eu tô pensando em chamar essa série de games da PlayStory. Não tenho certeza, mas tudo bem. Vamos destinar. Eu sei que tem muita gente sugerindo jogos, Flash of Clans vendo jogos sugeridos, eu sei que eu tô mentindo porque eu gravei a 10 segundos o outro vídeo. Não, nem... Meus exageros, né? 30 segundos, né? Porque eu tive que baixar Flash of Clans porque eu não tinha. Então, vamos gravar, né? Já percebi que o jogo demora pra carregar. Nunca joguei. Vamos ver, né? Já vi que Flash of Clans aqui é meio roubado, né? Se liga, aviso importante. Flash of Clans é grátis para jogar, mas você pode acelerar seu processo com compras. Ai, que jogo mais roubado, mano. Deixa eu ver os termos de uso aqui. Bem-vindo, chefe. Nós estamos esperando por você. Essa é sua nova vida. Não é linda a vida aqui? Seria perfeita se não fosse por... Ah, ah, ah. O que é isso? Eu tô observando o significante. Oh, não. Olha o poste. Oh, não. É a horta. Goblin. Abro, vamos armar um canhão para defender a vida. Canhão. Coloca o canhão no centro do terreno para proteger. Precisamos proteger. Ah, aham. Tá procurando. Arrgh, Flash of Clans. Olha, Goblin, me atacar. Dois, Goblin. Ufa, foi pro triço. Obrigada, chefe. Que bom, sei. Nós construímos a vila sobre lençóis de elixir. Significa que o canhão irá magicamente reparar-se ao longo do tempo. Os magos da torre e o marfim estão aqui para se não lidar. Vamos acabar com o juntamento novo. Agora, às vezes, o mar para... O que é que o jogo era? É, né? Ufa, maravilha. Agora precisamos colocar essa vila em forma para combate. A contratação de um segundo construtor. Promete irá iniciar duas construções simultaneamente. Acabando do construtor. Nossa, esse negócio ficou muito certo. Isso daí é filho da puta, tá, com a chácula? Elixir é essencial para o treinamento de tropas e a criação de pratos construtor. Estou precisando estudar mesmo, porque o português também está difícil. Você pode extrair o elixir. Não, não. Lindo. Quando ele trouxe o português, ele não era uma pequena quantidade de elixir. Vamos construir um depósito material. Que isso? Nós é rico! Que isso? Esse jogo aqui é meio brisa, tá, pessoal? Não queria dizer não. Não, vou esperar. Não, não. Não vou gastar minhas gemas. Será que sumiu 250? Tudo bem, né? Precisamos também de um lugar seguro para armazenar nossas reservas de ouro. Construir um depósito. Caraca, é para construir tudo aqui. Não, não vou, não vou, não vou. Não vou. É importante, eu acho. Você não mostra o lado sem bateria? Mais por cento, né? Chefe, precisamos do exército para lutar contra os goblins. Corta-eu. Já perde a vida. Não, vou esperar. Só paciência. Treinar, então. Agora nós vamos treinar algumas trocas. Um, dois, três, 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 três. Que isso? Vamos. Não vou esperar seis minutos sem vídeo. Ah, de tropas concluídas. Caralho, o jogo já começa com seis minutos. Floresta Globby. Tá bom que eu já estou fazendo tudo armazenado. Você pode organizar várias andadas e manter impressionado. Esses assores são habilitados. Tem dois guerreiros sozinhos ali. Tá bom. Dando geral, vitória. Tá bom que já perdemos seis minutos da nossa vida, né? Essa foi uma grande batalha Como você deve ser reconhecido Em nossas histórias Meu nome Meu nome é terrário É terrário Com o ouro que pegamos Os dois goblins Podemos melhorar sempre Melhorar Eu tenho dois goblins Botei pra cá Bom trabalho Agora podemos criar novas construções Graças à melhoria do centro da vila Se você está procurando Novos desafios para você Basta tocar aqui Não tô não, tô não, tô não Você viu o brilho Eu comprei isso também No Google Play Parou de falar comigo Chefe Você obviamente sabe o que você está fazendo A vida inteira está contando com você O que eu estou fazendo? Que bosta Tá, vamos aqui Tem Botei que pariu Não sei se estivesse Estou naquele Amor Amor Comprar uma torre Comprar uma torre Comprar uma torre Comprar uma torre Não dá Comprar uma torre Não é mega Comprar uma torre Em minutos Comprar uma torre Não, que legal 27 ouros E umzinho Mexinho Desculpa galera Eu tenho outros próprios jeitos De dizer O que eu vou fazer agora? Não tenho a menor ideia Menor ideia Tem que treinar Não sei como fazer um soldado Eu não sei nem o que eu tenho que fazer Vamos ver aqui Melhor um depósito de ouro Para o nível 2 Meia hora Então galera Esse vídeo vai terminando por aqui Desse eu voltei Compartindo no Facebook E no outro vídeo Desse meu canal Vou deixar o comentário E eu volto com mais um vídeo Daqui a meia hora E aí